Bom dia a todos e todas. Pode sentar, senhora. São Antônio Carlos e a dona Maria José. Pode sentar aí mesmo, aqui mesmo. Sim, com certeza. Pode sentar na mesa aí. Bom, declaro aberto a nossa reunião de comissão de assuntos da criança, adolescente e idoso. Essa reunião da comissão é uma reunião extraordinária que nós convocamos por conta do projeto de lei de autoria do deputado Valdeca Carneiro, que foi posto em pauta e a gente conversou em plenário e ele também concordou em achar por bem a gente retirar o projeto de pauta e poder discutir melhor para a gente encontrar a melhor forma que o projeto já saia e tramite com um corpo que venha, de fato, atender às necessidades. Então, de pronto, o deputado Valdeca retirou o projeto de pauta. Ela tinha duas emendas da minha autoria, mas ele concordou, concordou comigo até mesmo, porque a linha dele é a linha do debate, da discussão ampla. Então, a gente resolveu convocar essa extraordinária para que também não demore muito em tramitar novamente o projeto, o projeto possa seguir. Nós temos aqui presente a doutora Cristiane Branquinho Lucas, que é a promotora de justiça do Caldo à Proteção do Idoso e a Pessoa com Deficiência, o Carlos André de Matos Ávila, gerente operacional do Abrigo Cristo Redentor, Daniela Santos Ribeira, assistente social do Abrigo Cristo Redentor, está faltando aqui a Luciana Calaça, que também confirmou presença, porque a gente foi confirmando presença de algumas pessoas, uns não confirmaram, quem confirmou presença? São Gonçalo. Esse Cristo Redentor de São Gonçalo. O outro também foi convidado, mas não confirmou presença. E do Abrigo do Caju, que é a Luciana Calaça, a coordenadora, mas ela, em decorrência do falecimento de um idoso, ela foi reconhecer corpo, fazer o trâmite normal no caso de falecimento, e aí, com certeza, ela pediu desculpa, vai se atrasar, mas manteve a comissão informada. E os demais convidados não se fizeram presente. E toda reunião da comissão, seja ela extraordinária ou ordinária, ela é publicada e todos que acompanham a pauta podem estar presentes. Então, essa reunião específica para tratar... Bom dia, deputado Valdeck. Eu vou abrir para que o senhor possa também falar sobre um pouquinho do seu projeto. Quer já fazer uso? Por favor. Porque a reunião é específica para a gente tratar desse projeto seu que está tramitando. Bom dia a todos e a todas. Deputada Tia Ju, que preside a comissão, da qual eu sou membro. Eu queria, em primeiro lugar, aproveitar para dizer logo, de pronto, que defendo, apoio a instauração da comissão parlamentar de inquérito sobre os abrigos aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos lutando por isso. Já tivemos um certo número de assinaturas, entretanto, por razões mais variadas, alguns deputados retiraram suas assinaturas do pedido de instauração da CPI. Nós achamos muito importante que as CPIs não são um instrumento de denuncismo, prioristicamente. São instrumentos legítimos do Parlamento, como órgão fiscalizador do Poder Executivo Estadual, no caso do Parlamento Estadual, para que a gente possa aprofundar a investigação. Investigação, eu sou pesquisador da UF, a investigação para você tomar conhecimento mais aprofundado do fenômeno, do objeto que você está investigando. Então, não é a priori para denunciar quem quer que seja. É um instrumento legítimo pelo Parlamento conhecer melhor uma certa situação relevante para o Estado. Eu não tenho dúvida que a situação dos abrigos é um tema da maior relevância para o Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente aqui ainda não conseguiu. De qualquer maneira, eu quero te ajudar de saída a dizer que sou um dos defensores, apoiadores. Estive aqui em uma audiência pública, na ocasião presidida pelo deputado Márcio Pacheco, em que abertamente defendi a instauração da CPI. Em seguida, começou-se o processo de busca de assinaturas. Atingimos 24 assinaturas, que é um número justo. Infelizmente, essas assinaturas decresceram. De sorte que eu não queria perder a oportunidade de sair da dizer aqui do meu apoio a essa CPI. Em segundo lugar, a Tia Ju já introduziu muito bem, o Parlamento tem um dispositivo que deveria ser mais usado, que é a possibilidade de, antes de votar conclusivamente os projetos, tendo em vista a quantidade expressiva de comissões permanentes que nós temos na Casa, e é muito importante fazê-las funcionar, que acho que ninguém aqui desconhece, que o melhor debate, o debate mais aprofundado, mais minudente sobre os temas tratados na Assembleia Legislativa, não acontece no plenário, não é? Não acontece no plenário, acontece nas comissões permanentes, quando elas funcionam efetivamente. Então, as comissões podem ser e devem ser um lugar privilegiado para, no diálogo direto entre parlamento, sociedade civil organizada, órgão de controle do Estado, enfim, nós aprofundarmos as proposituras, melhorarmos a sua qualidade, e, quem sabe, votarmos leis cada vez melhores, do mais elevado interesse público, mais claros, mais inteligíveis, e mais adequadas à situação e às demandas do Estado. O nosso projeto é um projeto que busca aperfeiçoar, atualizar, modernizar, introduzir elementos novos, face a uma legislação de 15 anos atrás, uma legislação de 2002. E ele está em segunda discussão, foi aprovado em primeira discussão, com parecer favorável de todas as comissões que se manifestaram, e, em segunda discussão, ele recebeu duas emendas e foi retirado de pauta. Antes disso, porém, a deputada Tia Ju havia me procurado, como ela narrou aqui, eu quero apenas corroborar a deputada Daniela Guerreiro, um prazer em vê-la, para que a gente pudesse retirá-lo de pauta, por nossa própria iniciativa, em proveito de um debate mais ampliado aqui na comissão. De saída disso, excelente, porque, certamente, um debate como esse vai aparar arestas e vai aperfeiçoar o texto naquilo que ele for aperfeiçoável. Nem foi preciso, porque as próprias emendas já retiram de pronto o projeto de pauta, então, nós temos hoje a oportunidade, antes de que ele volte ao plenário, para ser votado conclusivamente, terminativamente, de discuti-lo aqui melhor, e, mesmo que já tenha passado a possibilidade para que os deputados em plenário o emendem, mas nada impede, é importante ressaltar, nada impede, já que ele recebeu duas emendas, e, consequentemente, essas emendas terão que ser submetidas às comissões que se produciam sobre a matéria, nada impede que, se a gente tiver uma ideia nova aqui nesta reunião, que a gente converse com algum relator de alguma das comissões que vai apreciar as duas emendas para fazer sub-emendas, aproveitando as nossas ideias aqui, vocês estão me entendendo? Então, assim, ele, quando for para o plenário, ele não poderá mais ser emendado, que já entrou em primeira e entrou em segunda, que já recebeu as emendas, tem que receber. Mas, agora, como tem duas emendas, ainda entra a imitação e terão que ser objeto de parecer das comissões atinentes, nada nos impede que, qualquer que seja uma ideia nova que surja aqui da nossa oportuna discussão, que a gente possa combinar com qualquer comissão que vai dar parecer, olha, tem essa ideia que na comissão de idosos foi amadurecida, seria importante incorporá-la ao seu parecer. Portanto, nós temos toda a possibilidade de, aqui nessa reunião, produzir algum tipo de modificação que permita a volta do projeto ao plenário já com a nossa pactuação. Portanto, quero saudar a iniciativa da reunião e dizer que, de minha parte, não há nenhum cavalo de batalha sobre nenhum ponto. Percebo, por exemplo, que a questão do limite de idosos a serem acolhidos nesses abrigos, seja por modalidade, seja em tóton, é um ponto de debate. Eu acho que a gente pode debater e ver, da forma mais adequada possível, que, por um lado, mantenha a preocupação de um tratamento digno, cuidadoso, e, ao mesmo tempo, responda a imperativos de viabilidade para o funcionamento dos abrigos, sejam eles públicos, sejam eles privados. Portanto, é uma intervenção inicial, mas, como autor a minha... Aliás, quero acrescentar que é também coautor do projeto do deputado Bruno Dauaire, preciso dizer aqui de público, porque Bruno tinha também uma iniciativa congênere, mas entendeu que o nosso projeto tinha mais detalhes, estava um pouco mais completo, e ele veio para a coautoria deste projeto de lei, abrindo mão do projeto dele que tramitava. Portanto, é um registro que eu quero fazer, é um projeto que é de minha autoria, mas também, agora, de autoria do deputado Bruno Dauaire. É isso, deputado. Quero aqui registrar a presença do deputado Tio Carlos e da deputada Daniela Guerreiro, que também são membros desta comissão, e vou abrir para os presentes falarem acerca do projeto. Eu vou dar uma lida, não é, Valdeco? Só para que eles tenham... Ele é bastante completo, bastante detalhado, e o senhor já colocou aí que ele está bem explicadinho, essa questão do limite de vagas é o que a gente quer ampliar mais a discussão, as modalidades desses limites de vagas. E aqui, registrar também, acabei esquecendo, porque a gente vai lendo aqui a pauta da reunião, não é pauta dessa reunião, mas aqui trazendo e estando presente dois representantes do Fórum do Idoso, nós também temos essa CPI tramitando na casa, não só essa, eu até conversava com eles anteriormente, Valdeco, várias outras CPIs que não deram segmento na casa. As CPIs estão paradas, e aqui registrar a CPI dos abrigos, a CPI pelos abrigos dos idosos, que também está parada e que não deu segmento. E a gente também quer citar aqui, porque se fazem presente, não só pelo tema do projeto, mas também pela questão da CPI que tramita nessa casa no caráter de contribuição. Vejo a CPI como caráter, um instrumento de contribuição, de análise, de pesquisa e de contribuição também, deputado Valdeco. Essa questão de avançar na responsabilização, aí cabe à justiça, aos órgãos competentes que vão seguir depois do relatório. o projeto de lei é o projeto 1874, de autoria do deputado Valdeco e do deputado Bruno Dauari. Funcionamento das instituições é o artigo 1º, de longa permanência de idosos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro fica disciplinado de acordo com as normas fixadas nessa lei. Parágrafo único. Para efeito desta lei, seria até bom, não estou vendo aqui a Ana, minha assessora, todos estão com o projeto em mãos? Não? Seria importante, o secretário da comissão, melhor até do que eu ler todos, senão a gente vai tomar tempo, o deputado aqui tem outra reunião de comissão, a gente também tem outra, tem uma reunião no colégio de líderes, se todos estivessem com o projeto em mãos e também já pedi aqui, que faltou aqui na mesa, as duas emendas que a gente já até conversou, ah, o Valdeco trouxe aqui, as duas emendas. Então, o projeto, para resumir, trata da regula destinada ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania. Artigo 2º. Para funcionar em caráter regular, as instituições de longa permanência de um idoso localizado no estado do Rio de Janeiro deverão atender às seguintes condições, oferecer uma ou mais das seguintes modalidades assistenciais, modalidade 1, destinada ao idoso dependente, mesmo que requer a uso de equipamento de autoajuda, modalidade 2, destinada ao idoso com dependência funcional em qualquer atividade de autocuidado, tais como alimentação, mobilidade, higiene, ou ainda que necessário de auxílio e cuidados específicos. Modalidade 3, destinada a idoso com dependência, que requeram assistência total com cuidados específicos na atividade de autocuidado. Ter capacidade máxima para 40 residentes por modalidade. O projeto vê bem específico. Está fazendo cópia aí, Márcio, já vai chegar para vocês, está? Por modalidade, especificando a quantidade de idosos por modalidade. Disponibiliza equipamento de autoajuda, destinada a compensar ou potencializar habilidades funcionais, tais como o bengala, andador, óculos, aparelhos auditivos, entre outros. A obtenção de licença de funcionamento para ilustrações de longa permanência de idoso obedecerá ao disposto na resolução SES, número 213, de 4 de janeiro de 2012, da Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. A instituição que descumprir as determinações dessa lei ficará sujeita à penalidade prevista na lei federal, porque existe a lei federal que regulamenta, 6.487, de 1977, e a lei 10.741, de 2003, ou instrumentos legais que venham submetê-las sem prejuízo da responsabilidade penal, civil e cabível. artigo 4º, a instituição deverá contar com o responsável técnico do curso de formação na área de saúde ou social, ou serviço social, com reconhecimento e experiência em gerontologia, o qual responderá tecnicamente junto às autoridades competentes. Inciso 1º, a instituição deverá ter em sua equipe técnico seguintes profissionais para atender as modalidades disponibilizadas. Aí vem modalidade 1, um curador para cada 20 idosos, dois funcionários para serviços gerais, dois cozinheiros, modalidade 2, um médico geriatra, um enfermeiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, um auxiliar técnico de enfermagem, um auxiliar barra técnico de enfermagem para cada 15 idosos, ou seja, nota 5, o projeto do deputado Valdeck, eu já comentava sobre isso, vem detalhando, vem, traz uns detalhamentos de como deverá funcionar. Um cuidador para cada 10 idosos, dois funcionários para serviços gerais, dois cozinheiros, um terapeuta ocupacional, modalidade 3, um médico geriatra, um enfermeiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, um auxiliar ou técnico de enfermagem para cada 10 idosos, um cuidador para 8 idosos, dois funcionários para serviços gerais, dois cozinheiros, um terapeuta ocupacional, inciso 2, a instituição poderá terceirizar o serviço de alimento e nesse caso deverá apresentar sempre que é solicitado pela autoridade competente contato formalizado com a empresa terceirizada. Inciso 3, além dos profissionais relacionados ao inciso 1, poderão ser colocados à disposição dos idosos a critério da instituição em conformidade com o seu respectivo plano de atenção à saúde na perspectiva da atenção integral ao idoso, os seguintes profissionais, fonodiólogo, professor de educação física, assistente social, psicólogo e odontólogo. A instituição deve manter em sua equipe de trabalho profissionais capacitados com registro em sua respectiva ou órgão de classe e com conhecimento da área de gerontologia em conformidade com o artigo 50 inciso 17 na lei 10.741 de 2003. A cópia está demorando, não sei se vai, porque o projeto é bem extenso, as emendas, conseguiu tirar a cópia toda? Está chegando lá na folha, não está tirando. Então, eu parei aqui, é o artigo 5º, porque como não tem, eu acho importante ler para que eles tenham no 5º. Então, vou continuar. Constituem obrigações das instituições de longa permanência de idosos. 1. Estar legalmente constituída. 2. Ter um coordenador técnico responsável pelo serviço. 3. Oferecer instalações físicas em condições de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. 4. Possuir licença de funcionamento expedida pela vigilância sanitária estadual. 5. Observar os direitos e garantias do idoso, inclusive o respeito da liberdade de credo. 6. Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando ambientes de respeito e dignidade. 7. Promover condições de lazer para o idoso tais como atividades físicas, recreativas e culturais. 8. Celebrar contrato formal de prestação de serviço com o idoso ou seu responsável legal ou curador, em caso de interdição judicial, especificando o tipo de serviço prestado, bem como os direitos e as obrigações da entidade e do usuário, em conformidade com o artigo 50, inciso 1, da Lei nº 10.741, de 2003. 9. Garantir os meios necessários para avaliação integral do idoso, com registro e atualização de prontuário, garantindo acompanhamento biopsicossocial, se necessário, de acordo com o nível de complexidade de cada caso. de cada idoso e o que diz respeito à sua situação biopsicossocial. 11. Comunicar à autoridade sanitária local e à Secretaria Municipal de Assistência Social ou Congênere, bem como ao Ministério Público, a situação de abandono familiar do idoso ou a ausência de sua identificação civil, em conformidade com o artigo 50, inciso 16, da Lei nº 10.741, de 2003. 12. Comunicar à autoridade sanitária local toda ocorrência de doença de notificação compulsória, conforme disposto na portaria 1.271, de 6 de junho de 2014, do Ministério da Saúde. 13. Estabelecer procedimentos técnicos legais para regularizar o seu funcionamento em conformidade com o artigo 48, inciso 2, da Lei nº 10.741, de 2003, tais como a linha A, estatuto registrado, B, registro de identidade social, C, regimento interno, D, manual de normas e rotinas de procedimentos. Inciso 14. Organizar, manter atualizados e armazenar em local de fácil acesso os documentos que facilitem a fiscalização, a avaliação e o controle social da instituição. 15. Implementar os padrões definidos pelas normas brasileiras de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, NBR, 9050, os aspectos de salubridade, adequação ambiental e acessibilidade arquitetônica e urbanística das edificações e instalações, em conformidade com o artigo 48, inciso 1, da Lei nº 10.741, de 2003. 16. Desenvolver programas e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e discriminação contra as pessoas e idosas residentes, em conformidade com o artigo 47, inciso 3, da Lei nº 10.741, de 2003. Inciso 17. Respeitar a adequação da capacidade de residentes por instituição e unidade. 18. Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso residente. Artigo 6. É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições de longa permanência de idosos. Artigo 7. As instituições em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro terão prazo de 180 dias a contar da data da publicação desta lei para se adequarem às novas disposições aqui fixadas. Artigo 8. O Poder Executivo regulamentará a presente lei. Artigo 9. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando a lei número 3.875 de 24 de junho de 2002. Plenário Barbosa Lima Sobrinho 8 de junho de 2016. Após lido o projeto por isso que eu achei importante ler como todos vão estar na mão tópico por tópico porque eu apresentei duas emendas no projeto mas eu já tinha aqui só recapitulando que os deputados não estavam aqui presentes eu conversei anteriormente com o deputado Valdeck e achei de suma importância o projeto se ele concordasse se ele de pronto concordou sem retirado de pauta para a gente discutir ele melhor porque não deu tempo assim eu coloquei duas emendas mas não deu tempo se aprofundar na discussão e no debate com relação à regulamentação que trata esse projeto e o tema especificamente. então eu coloquei duas emendas uma alterando o número da capacidade de 40 para 60 e de 40 para 60 a capacidade por modalidade de 40 para 60 e a outra foi emenda modificativa algumas alterações aqui também na modalidade 1 incluindo um cuidador para cada 20 idosos funcionários para serviços gerais com quantitativa ser definido de acordo com a área construída foi aí foi aí que você modificou eu modifiquei exatamente aqui de acordo com a área construída porque tem tem espaço que a área é enorme sem dúvida e falta monitores para aquela área construída e acaba causando a vulnerabilidade dos idosos eu também gostaria Ana pede por favor para tirar a cópia para que todos tenham das duas emendas também e vou abrir aqui para discussão vou abrir aqui para vou abrir para todos pode pegar das suas emendas isso das emendas que eu fiz a doutora Cristiana vou aqui abrir para discussão porque o objetivo dessa reunião de comissão e o objetivo do deputado ter tirado o projeto de pauta foi exatamente para a gente ter tempo de discutir e emendar agora que é tempo agora que está na hora da gente discutir melhor e emendar esse projeto a doutora Cristiana Branquinho Lucas que é promotora de justiça do caldo de proteção ao idoso e a pessoa com deficiência bom dia a todos na verdade eu sou titular da quinta promotoria de justiça de proteção ao idoso e a pessoa com deficiência e a gente atua na fiscalização das ILPIs é importante que se diga que o Ministério Público reconhece a importância das instituições de longa permanência hoje é muito claro para a gente que cuidar do idoso é uma tarefa muito difícil e tem que haver o auxílio de outros parceiros e a instituição de longa permanência é um local de cuidado muito importante em decorrência disso o Ministério Público tem realizado alguns trabalhos um deles é nos organizarmos melhor quanto a fiscalização é uma grande reclamação que se tem por exemplo da vigilância sanitária às vezes é a falta de uniformidade na fiscalização e isso é algo que a gente tem que buscar eu acho que a interlocução com outros parceiros se tivesse a CPI a gente tem que estar unido para saber quais são os requisitos que nós temos que observar quando nós formos fiscalizar uma instituição e por conta disso se iniciou um trabalho no Ministério Público isso há mais de um ano e nós chegamos à conclusão desse trabalho daqui que é um roteiro de atuação na fiscalização das ELPIs para que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro saiba qual o olhar que nós temos que ter quando nós realizamos essa fiscalização e aí nós capacitamos a nossa equipe nós tivemos o ano passado uma pena que não podemos não tivemos a presença dos senhores a capacitação que nós temos uma uma parceria com a UNAT Universidade da Terceira Idade onde nós apresentamos também para as instituições de longa permanência o nosso olhar no momento da fiscalização e hoje dentro do que foi eu vou falar a mesma fala da deputada Tia Ju nós fomos surpreendidos com essa com a notícia dessa reunião extraordinária e nós não tivemos tempo hábil para conversar com a nossa equipe técnica que nós temos uma equipe técnica que nos acompanha sempre quando nós realizamos uma fiscalização o que me preocupou quando eu fiz a leitura da legislação no primeiro ponto o que eu pude perceber é um interesse muito grande da legislação em aumentar o número de idosos dentro das ILPIs hoje pela lei que está em vigor nós temos uma limitação para cada instituição de 60 idosos e nós como estamos sempre fiscalizando tendo esse contato com os diretores dessas instituições nós verificamos uma grande reclamação com relação a isso doutora desculpa não é instituição privada que o limite é de 60 isso claro desculpa existe é ilimitado esse número quando a instituição é pública mas a privada a gente tem essa limitação até porque foi uma inconstitucionalidade que foi declarada da legislação 60 por modalidade ou em geral 60 em geral em geral e público sem limite público público sem limite e aí o que acontece a nossa preocupação enquanto ministério público é que se você tem uma instituição muito grande você tem que ter uma organização muito boa para que você consiga exercer um bom serviço ali por exemplo algo que me preocupou quando eu fiz a leitura dessa legislação é que se você tiver em relação a modalidade 1 se eu tenho uma instituição onde eu só tenho a modalidade 1 eu não tenho a previsão por exemplo de um assistente social que é um profissional de extrema importância o que que a gente preza quando um idoso ingressa na instituição a gente preza em elaborar um plano individual de cuidado cada idoso daquela instituição ele tem que ser visto individualmente ele tem vontades ele tem preferências ele tem uma história de vida então para que isso seja feito o momento do ingresso desse idoso na instituição é de extrema relevância então quando ele ingressa numa instituição ele tem que ter uma equipe multidisciplinar que vai a trabalhar no plano de atendimento daquele idoso então quando a legislação prever por exemplo que determinados profissionais que nós entendemos de suma importância existe uma faculdade na contratação desculpa eu tenho que tirar o óculos paráculo terceiro diz aqui a critério da instituição a contratação dos seguintes profissionais fonoaudiólogo professor de educação física assistente social psicólogo e odontológico o psicólogo é de extrema importância o educador físico é de extrema importância é claro que hoje existe uma preocupação também das instituições eles sempre passam isso para a gente da questão financeira como contratar mas a legislação anterior quando prevê a contratação desses profissionais ele estabelece uma carga horária mínima salvo engano oito horas semanais é de um plantão exatamente então assim não é extremamente custoso e o que nós temos que pensar também que as instituições o histórico anterior era que elas existiam enquanto filantrópicas existia uma questão caráter social mas não se pensava tanto no profissionalismo que essas instituições tem que ter então hoje nós não podemos dissociar a existência de uma instituição da existência de uma equipe multidisciplinar porque só assim nós estaremos prestando adequadamente o serviço que é exigido qualquer que seja modalidade qualquer que seja modalidade até porque uma coisa que é certa é que aquela pessoa idosa hoje plenamente capaz com uma capacidade funcional plena com o passar do tempo terá terá sem sombra de dúvida um comprometimento dessa sua capacidade funcional uma limitação e muitas vezes até uma perda porque nós temos doenças que tem uma prevalência em pessoas idosas com mais de 85 anos como o Alzheimer que você tem é uma doença crônica e degenerativa então toda aquela equipe tem que existir ali na instituição então a minha proposta enquanto promotora de justiça que a gente tem uma equipe capacitada nós temos enfermeiros que trabalham nessa que trabalham na fiscalização nós temos assistente social nós temos psicólogo é eu poder depois encaminhar um material com o deputado sugestões e eu queria também pontuar algo que me deixa também muito preocupada é que eu vejo um plenário esvaziado das pessoas que serão contempladas com essa legislação então a gente não vê aqui por exemplo muitas instituições privadas instituições filantrópicas a gente tem aqui a nossa frente o abrigo cristiano da toa de São Gonçalo então eu acho que a gente tem que se preocupar com uma maior amplitude do debate a gente tem esse problema também na nossa casa porque a gente tem muitas vezes dificuldade de conseguir uma interlocução uma publicidade maior isso é uma coisa que nós todos temos que pensar então assim eu me ressinto muito e fico preocupada com a aprovação de uma legislação sem o debate das partes verdadeiramente não é claro a comissão é plenamente interessada mas também da outra parte as pessoas que irão receber e terão que executar essa legislação me permite presidente nós marcamos assim muito em cima eu acredito que por isso que as demais pessoas não conseguiram se fazer presente mas isso aqui essa reunião extraordinária da comissão não impede de ter uma outra reunião para que a gente continue ampliando o debate nessa questão a nossa preocupação foi tão grande que a gente pediu para que entendemos que o autor da lei também entendeu que realmente precisava de ampliar esse debate antes do projeto seguir em frente então já fica aqui para a gente tirar uma outra data o mais rápido possível e tentar publicizar e alcançar o maior número de instituições para que estejam presente e a gente possa estar enriquecendo o debate com relação a isso o deputado eu queria fazer algumas observações não sem antes tendo visto aqui registrada a presença do deputado Márcio Pacheco quero publicamente agradecer a interlocução que tenho feito com o deputado sobre o tema da pessoa idosa no estado e que tem sido para o nosso mandato muito esclarecedor e inclusive deputado Márcio Pacheco quando falei a primeira vez ressaltou a importância de nós seguirmos na luta aqui na Assembleia pela instauração da CPI dos Abrigos que permanece um desafio aqui ainda na Assembleia Legislativa eu queria fazer duas ou três observações primeiro primeiro mais geral não há de nossa parte eu disse aqui e reitero nenhuma posição ortodoxa sobre nenhum componente desse projeto de lei portanto acho que o debate é bem-vindo isso ficou muito bem claro não te interrompendo quando eu falei com você você de pronto entendeu realmente tia Ju vamos tirar então de pauta e vamos ampliar o debate a gente não quer contabilizar leis aprovadas a gente quer aprovar leis que sejam úteis ao estado do Rio de Janeiro portanto nenhuma restrição ampliação do debate de modo algum agora sobre a questão da capacidade eu até queria entender melhor porque uma ponderação que eu ouvi é que primeiro é o seguinte eu me lembro eu fui secretário de educação em Terói duas vezes e a primeira e o conselho municipal de educação é o órgão normativo do sistema municipal de ensino então ele 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 produz normativas resoluções deliberações sobre o funcionamento das unidades escolares municipais e das escolas privadas de educação infantil que as privadas de ensino fundamental já estão sob a edge do sistema estadual de educação e o órgão normativo é o conselho estadual então nós fizemos uma resolução muito detalhada Carlos André sobre o funcionamento das unidades de educação infantil em Niterói era um momento que a educação infantil estava começando a ganhar um processo de formalização estava inscrita na LDB como etapa de educação básica era preciso sair do improvise do arremedo com que funcionou durante muito tempo entrar numa lógica mais de etapa formal e hoje era até obrigatório o pré-escolar já é obrigatório pela emenda constitucional de 59-2009 enfim e eu me lembro que na época eu disse o seguinte olha é uma normativa para as unidades de educação infantil de Niterói portanto públicas e privadas porque não tinha sentido o conselho municipal de educação aproveitar aprovar um conjunto de regras para as escolas particulares de educação infantil e as escolas públicas funcionarem do jeito então por isso que eu quero destacar o seguinte a minha dúvida sobre a questão da capacidade esse é um projeto que pretende se tornar uma lei para disciplinar o funcionamento das IUPs no setor público e no setor privado no setor público e no setor privado então a questão da capacidade é uma questão que a gente deve ponderar bastante porque a mim não interessa aumentar a capacidade de ninguém a priori não é isso mas ao mesmo tempo a limitação de capacidade não vai atrapalhar as IUPs públicas então é uma questão que eu quero levantar dentro já do debate que está se instalando ao mesmo tempo é importante nós pensarmos no parâmetro de capacidade no balizamento para que esse atendimento seja eficiente digro cuidadoso enfim como todo mundo aqui enfim prevê e defende então a primeira questão sobre a capacidade é como equilibrar um parâmetro que não dê guarida quem quer aumentar só para aumentar para ter mais entre aspas clientes mas ao mesmo tempo que não ser safe porque eu também acho estranho vou falar para vocês assim sem ser um especialista na área estou estudando isso há alguns meses por conta do projeto mas não sou um especialista na área mas acho um pouco estranho que a gente tenha limites de atendimento para IUPs privadas não tem limite algum para IUPs públicas como é que se controla isso? e a situação dos idosos que estão abrigados nas instituições de longa permanência do setor público? para isso não tem controle algum como é que se dá fiscalização? então assim é uma preocupação que eu quero levantar não é nenhuma resposta ampliando o debate sobre a questão sobre a questão dos limites em termos de capacidade e a segunda questão eu não tenho nenhuma dúvida que a gente deve enfim adotar procedimentos mais rígidos em relação às equipes multiprofissionais inclusive para a primeira modalidade eu acho que de fato é uma falha no projeto vendo agora por esse ângulo eu acho que a gente pode melhorar a definição do perfil da equipe multiprofissional e aí eu acho o seguinte Márcio que o deputado está mais tempo que eu aqui mais tempo que nós Daniela porque eu, tio Carlos Daniela e Tia Ju somos deputados de primeiro mandato e o Márcio já está no segundo aqui a gente pode como as emendas da Tia Ju vão passar por todas as comissões que tem que aparecer novamente talvez daqui na nossa comissão nós pudéssemos fazer um esforço concentrado e sub-emendar essas emendas da Tia Ju quem sabe até produzir um substitutivo uma versão melhor desse projeto de minha parte nenhuma suscetibilidade ferida mas eu acho que a gente tem que pensar bem nessa questão da capacidade e da equipe quanto a equipe de profissional nenhum problema mas acho que a comissão deveria ter uma capacidade para ser essa responsabilidade combinar com as outras comissões que vão aparecer para que nós possamos dar um parecer mais completo aproveitando eventuais novas ideias que possam modificar as emendas da Tia Ju e aproveitar esse artifício para quem sabe produzir um substitutivo que melhore a qualidade do texto com certeza eu queria uma dúvida deputado Valdeck em relação ao artigo 6º é vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica de enfermagem permanente instituições de longa permanência de idosos eu quero entender porque doenças crônicas precisam ter permanentes acompanhamentos médicos e isso tem de ser a área de enfermagem como é que a gente trata isso? esse foi um outro ponto que eu assinalei aqui que também gostaria de é porque na maioria dos casos todos vamos dizer todos atualmente assim os estudiosos na questão do envelhecimento já tratam a instituição de longa permanência de idosos de natureza híbrida de saúde e social eu acho que esse é um dispositivo que tem salvo engano na política nacional do idoso na 8842 e aí eu acho que a gente tem que ver realmente com cuidado fazer uma leitura porque não há como dissociar uma equipe de enfermagem permanente em se tratando de determinados idosos que tem uma capacidade funcional muito limitada eu queria só colaborar com a fala da promotora e com o deputado Valdeck no nosso caso me preocupou também o artigo 6º um pouco pela nossa experiência principalmente por se tratar hoje de inúmeros idosos que são deficientes a própria deficiência a idade a própria idade a deficiência física a deficiência motora a deficiência intelectual impõe ao idoso uma permanência por conta de uma necessidade de uma assistência médica contundente e constante esse projeto é claro que você chamou a atenção da questão da lei nacional eu temo às vezes e talvez um pouco pelo meu visto de advogado às vezes nem toda lei aquilo que é ideal está no real no real essa é a verdade hoje no nosso país ou seja mas na legislação nacional trata-se disso ok mas se nós olharmos a situação dos abrigos a situação dos que habitam nos abrigos elas estão completamente fora do ideal ou seja esses idosos que precisam se nós aprovarmos digo assim deputado Valdeck se aprovarmos o artigo 6º hoje 90% dos que estão nos lugares eu não vou poder estar mais eu não vou poder estar e vou para onde então essa é a minha preocupação porque nós não teremos equipamentos médicos adequados para acolher essa população não vai ter essa é a realidade se fala muito no hospital de apoio que deveria o poder público deveria oferecer mas não oferece que é o real que é o ideal o ideal seria não tem a casa de apoio não tem nesse não tem no abrigo mas não é possível não é a realidade não é a realidade completamente diferente só essa colaboração por enquanto eu queria fazer a respeito da matéria eu gostaria de levantar uma questão aqui quanto a limitação de vagas o que acontece o nosso abrigo lá por exemplo nós somos uma instituição filantrópica privada e que possuímos convênio com o poder público a nossa instituição hoje ela tem 40 mil metros quadrados já tivemos 200 idosos lá e temos toda a equipe multidisciplinar inclusive com psicólogo fonoaudiólogo temos toda essa questão da equipe multidisciplinar então eu acho que se a gente limitar as instituições privadas que possuem convênio com o poder público a gente acaba de certa forma diminuindo o número de vagas para atender esses idosos entendeu claro que cada caso é um caso mas a nossa instituição ela tem 78 anos que presta esse serviço é uma área o deputado Valdeck já esteve lá visitando é uma área imensa e eu acho assim que a questão da limitação de por causa dos funcionários a gente já tem a própria RDC que ela estabelece um vínculo com o o quantitativo de idosos relacionando inclusive o grau de dependência ao número de funcionários que devem existir para aquele idoso entendeu então acho que tem que na legislação tem que estar claro essa questão do do limite né para instituições privadas porque o nosso caso por exemplo é um caso é a parte nós somos uma instituição privada mas assumimos convênio tanto com a prefeitura quanto com o estado do Rio de Janeiro que não está sendo pago exatamente é uma questão que a gente deveria colocar até para a CPI acho que não é o caso de colocar aqui para esse debate mas nós estamos há 18 meses sem receber do estado e aí fizemos uma entrevista e eles falaram o representante da fundação falou que eles não tem convênio conosco realmente o convênio não foi renovado porque em maio de 2016 quando findou o convênio eles já nos deviam seis meses como iríamos renovar um convênio passar para a diretoria que iríamos renovar aquele convênio estando o estado há seis meses sem nos pagar então essa dificuldade o estado está criando para uma instituição privada que faz às vezes do próprio estado entendeu está colocando em risco uma atividade que é exercida há 78 anos muito antes do estatuto do idoso e antes de muitas legislações pertinentes ao idoso eu queria colocar em cima da sua fala por favor dá licença eu só queria essa lei é de 2001 se não me engano que limita em 60 2002 limita em 60 mas ela fala de instituições privadas privadas mas no seu caso é privada nós somos privados sim então o senhor vem trabalhando fora da lei é fora da lei eu entendi é só nós tivemos um encontro inclusive recebemos esse material da promotoria a gente tem uma 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 parceria com a promotoria pública tanto daqui quanto em questão de identificar família do idoso tudo isso e num desse debate eu até questionei no seminário quando ele falou o promotor falou sobre a limitação eu logo levantei e questionei ele falou não depois você conversa comigo e aí depois conversando com ele em off ele falou olha o problema de vocês é o seguinte vocês são instituição privada mas por vocês terem convênio com o poder público vocês não se encaixam nessa limitação então é isso que tem nos 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 é dado uma certa e a promotoria vai lá visita fiscaliza agora seria um desperdício uma instituição como a nossa ficar limitada a 60 dólares talvez a gente pudesse se você permitir senhora presidenta tratar dessa questão da limitação porque eu acho complicado que qualquer instituição qualquer que seja não tenha nenhum limite porque como é que vai esse controle social desse atendimento mas talvez o limite a capacidade de atendimento tenha que estar associada esse limite não poderia estar associado ao quadro de pessoal é o raciocínio que eu queria concluir fixar o limite a capacidade em função da equipe multiprofissional disponível na instituição e também da área física também da área física para usar com duas variáveis já não tem vaga para os idosos e aí a gente tem que pensar o abrigo Cristo Redentor do Rio do nosso município ele tem hoje cerca de 240 idosos então nem com a emenda da Tia Ju a gente conseguiria resolver então eu acredito então eu acredito até que naquela época pensando nessa nesse fato concreto que era o abrigo Cristo Redentor do nosso município é que se fez essa movimentação porque o nosso abrigo daqui ele tinha cerca de 300 idosos hoje ele está com 240 mas eles trabalham também num num sistema que eu acho interessante que cada pavilhão tem uma equipe tem um responsável então são setorizados que aí garante um atendimento melhor eu só queria antes eu só queria ouvir exatamente a promotoria quer dizer a promotora desculpa em relação a essa situação que nós temos uma lei mas entre o real por exemplo a senhora vai fazer uma fiscalização no abrigo Cristo Redentor de São Gonçalo na letra fria fora da mas como é que vive isso como é que esse essa esse paradoxo ele é privado ao mesmo tempo porque o senhor não pode pedir impor que eles que tem espaço que tem equipe técnica que tem uma condição de atender um número maior como é que faz eu queria entender isso hoje em relação a questão do Ministério Público inclusive o poder público hoje ele ele nos atrapalha mais do que nos ajuda porque você vê eu tenho 52 idosos da fundação e há 18 meses a fundação paga por cada idoso 1.036 reais nós oferecemos moradia alimentação 6 refeições diárias nós temos uma equipe formada por 4 médicos 2 fisioterapeutas 4 assistentes sociais psicólogo nutricionista fonoaudiólogo advogado uma equipe completa além de termos duas ambulâncias próprias todos os veículos para transporte passeios e hoje nós estamos passando por uma situação de quase encerramento das atividades porque o poder público não está honrando um compromisso de 50 mil reais conosco é mil reais por cada idoso entendeu para todo esse serviço que a gente oferece respondendo a pergunta né doutor Carlos enquanto promotor de justiça nós temos que nos ater a lei então quando eu vou fiscalizar uma instituição eu exijo que tenha esse limite não tem como eu agir de forma diferente é claro que esse debate daqui é muito importante para que a gente possa evoluir nessa questão só que o que eu quero enfatizar é que nós não podemos dissociar a capacidade de uma equipe multidisciplinar porque se nós não fizermos esse parâmetro nós não tivermos esse parâmetro nós não estaremos atendendo satisfatoriamente a população idosa que vive numa instituição de longa permanência para idosos né mas atualmente não tem como a gente exigir diferente né Márcio que eu não tinha pedido o deputado Márcio Pacheco eu acabo na informalidade chamando de Márcio imagina deputada Tiaju presidente eu queria primeiro agradecer a oportunidade de fazer parte de forma nessa comissão tão importante agradecer o vosso convite e aos demais membros dizer que esse projeto de lei deputado Valdeck deputado Bruno Mauari vem de encontro a uma necessidade do nosso estado então parabenizar a vossa excelência porque esse é um debate importante essa casa vem debatendo esse tema já há muito tempo obviamente com o Ministério Público com a Defensoria Pública num estado em que simplesmente na nossa opinião esqueceu esse público esse é o fato se a assistência social veja esses idosos são pessoas não estamos falando de carro de cadeira de gente que deu a vida por esse estado e que hoje obviamente precisa ser acolhido com o dever de tutela por esse estado e que abandonou este público de forma que tanto as instituições privadas que por uma questão histórica ocuparam o lugar do estado por omissão do estado isso é verdade há quem há quem discuta por exemplo o fato de que esse modelo não seria ideal de que o estado obviamente deveria cumprir esse papel e que nós não poderíamos por exemplo usar as OS usar as entidades filantrópicas usar as entidades privadas é uma discussão ideológica muito importante e é contraditória porque há quem defende e quem não defende mas o fato é que hoje se não fossem as instituições filantrópicas se não fossem as instituições que ocuparam o lugar do estado esses idosos os dependentes químicos e alguns atendiam crianças não teriam atendimento essa é a verdade porque não tem pessoas com deficiência cito aqui as APAES as Pestalozes 70 anos de história ocupando o lugar do estado o estado não fez o seu papel e essas entidades que nasceram a promotora falou muito bem nasceram de forma armadora de forma abnegada pais e mães se mobilizando para acolher sem nenhuma capacidade técnica nenhuma mas hoje obviamente por uma questão da lei são obrigados a se adequar a se colocar a colocar equipe multiprofissional quando se falava em equipe multifuncional há 30 anos atrás Carlinho fala para mim equipe multidisciplinar há 30 anos atrás seria impossível os idosos eram colocados em residências onde senhoras e senhores pais e filhos se reuniam para dizer vamos cuidar deles e vamos cuidar como? com amor vamos cuidar com o que nós sabemos óbvio que isso não é o ideal mas não é o ideal hoje depois de 40 anos de história depois de conselhos montados fóruns montados equipes homens e mulheres que foram às universidades para se preparar carreiras que nasceram por causa disso carreiras novas homens e mulheres que foram se capacitando dos anos mas de 30 a 40 anos atrás terapia ocupacional há 40 anos atrás aonde? 50 anos atrás existiam homens e mulheres abnegadas que foram se preparando esse é o primeiro ponto o estado se omitiu e aí eu quero dizer que um projeto como esse dá parabéns ao deputado Valdeck porque nós precisamos ter coragem para debruçar sobre ele ouvindo a sociedade ouvindo o conselho do idoso o fórum do idoso ouvindo como disse a promotora é muito importante que os atores estivessem aqui ao redor dessa mesa para colaborar com uma medida como essa porque depois que ele for escrito nós temos que forçar o estado a cumprir também não adianta nada uma legislação tão importante como essa se ela não for cumprida então o que precisa mudar é a visão do estado talvez a senhora é importante dar esse dado ao ministério público hoje essa área que é tão fundamental que era do idoso está na área da assistência social área da assistência social está em execução orçamentária no estado do Rio de Janeiro em 18º lugar de prioridade repetindo 18º lugar de prioridade em execução orçamentária no estado do Rio de Janeiro como como cuidar dessas pessoas se a prioridade do estado do Rio de Janeiro em cuidar dessas pessoas está em 18º lugar é impossível então o que falta aqui não é uma legislação eficaz como o deputado Valdeck está nos apresentando com tanta maestria o que falta é visão humana de um processo de cuidar das pessoas o que falta é prioridade do governo em parar de pagar o que não se deve pagar e começar a cuidar daquilo que é importante porque buraco e poda de árvore não é mais importante do que a vida desses idosos ainda que seja muito importante e é um discurso que nós estamos fazendo aqui eu, deputado Tiajú deputado Tioca deputado Valdeck há muito tempo porque tudo é importante mas algumas coisas são prioridade quando se trata de vida tudo é importante tudo é importante mas algumas coisas são prioridade nós apresentamos aqui uma comissão parlamentar de inquérito não é para acusar ninguém é para fazer um levantamento sério do que está acontecendo no nosso estado nos abrigos que estão acolhendo esses idosos como é o caso do abrigo do Cristo Redentor em São Gonçalo como é o caso do abrigo do Cristo Redentor aqui lá na comunidade em Manguinhos em Bom Sucesso como é o caso da Fundação Leão XIII em Niterói que eu encontrei promotor eu encontrei um idoso dormindo no meio dos ratos e ninguém me contou essa história eu estive lá e encontrei uma idosa deitada num chão de mármore com ratos a sua volta eu tenho fotos gravíssimas então essa situação uma situação de calamidade é uma situação gravíssima e é uma situação que nos impõe a dizer em que qual é o olhar que o estado tem que ter em relação a essas pessoas então a minha ponderação primeiro me permita a colaboração meu querido amigo deputado Valdeck a primeira é insistir que o conselho tome em diligência o projeto o conselho do idoso do estado e o fórum para que faça um debate um debate técnico sobre o tema além do Ministério Público da Defensoria que tem equipes absolutamente preparadas para isso nós encaminhamos o projeto em diligência ao conselho do idoso para que ele possa fazer uma avaliação sobre o projeto e colaborar isso é profícuo para o debate acho que ouvir os abrigos em relação a capacidade eu chamo a atenção para dois tipos de abrigos que são diferentes são os absolutamente privados e os que tem convênio público os que tem convênio público são os que na minha opinião imediatamente estão no regime de excepcionalidade na questão do quantitativo porque se tem convênio público pode-se aí abrir uma discussão imediata para já abrir um regime de excepcionalidade se tem no caso o abrigo do Cristo Redentor de São Gonçalo o abrigo do Cristo Redentor porque já são naturalmente acompanhados e fiscalizados pelo poder público então entram aí num regime de excepcionalidade e acho que cada caso deve ser um caso não é? agora nós vamos encontrar abrigo particular também com 10, 15 com maus tratos então a quantidade não é a questão a quantidade não é a questão nós já vamos nós vamos encontrar lugar se fizer um rastreio aí bem deputado Tiaju presidente deve conhecer bem isso vai encontrar instituições pilantrópicas que fazem mau uso mesmo do dinheiro privado e maltratando idoso no nosso estado infelizmente essa é a realidade então primeiro eu quero dizer o projeto é fundamental me coloca a vossa inteira disposição para colaborar um pouco com a nossa a nossa experiência e segundo acho que a colaboração das instituições civis e da sociedade é fundamental da promotoria óbvio principalmente hoje em que a promotoria se debruça especificamente nessa área na área do idoso da pessoa com deficiência área que o estado na minha opinião deputado Tiaju repito é o que na minha opinião como parlamentar no segundo mandato dessa casa o que é pior não é não ter dinheiro é fazer mau uso do que tem porque não ter dinheiro a gente sabe que o estado passa por dificuldades nesse momento mas já teve dinheiro isso que eu ia pontuar com você nesse momento não tem e o processo de deterioração estou aqui na minha frente com o Carlinhos meu querido amigo que nós chamamos de Carlinhos o Carlinhos tem 35 anos só de vida dentro de um abrigo de 39 anos estou diminuindo 39 anos a deterioração de que falamos do abrigo do Cristo Redentor de Bom Sucesso não vem de 5 anos para cá vem de muito mais tempo nós temos um processo aqui de acusação grave ao encaminho do Ministério Público de um processo de curatela que precisa ser investigado com propriedade idosos que hoje estão sob a responsabilidade de servidores públicos e que há há denúncias graves de desvio de servidores que mantêm o cartão do idoso e não prestam conta eu encontrei uma idosa recentemente que tinha um chinelo de dedo e um vestido uma muda de roupa apenas e ela recebe o BPC de 900 reais por mês por que esse recurso não chega aos cuidados dessa idosa então essa é o mau uso a malversação é isso que nós precisamos investigar agora então me deixa eu quero encerrar minha fala dizendo nossa deputado eu agradeço o vosso apoio deputado te ajuda em relação a CPI nós não queremos fazer nenhum tipo de apontamento porque o CPI é um processo de investigação mas me me preocupa o fato de que um tema tão importante sequer tenha conseguido angariar as assinaturas necessárias me preocupa o fato de que os deputados simplesmente não se sensibilizaram com a causa simplesmente não assinaram a CPI e os que assinaram alguns retiraram as assinaturas então hoje nós não temos Carlinhos mais as assinaturas nós não temos mais assinatura para a CPI ser instalada e essa é a verdade isso é muito difícil mas essa é a verdade a última informação que tive nós não temos mais o número de assinaturas para a CPI então ela não pode ser implantada porque ou não ou faltaram agora nem mais podemos pressionar a presidência nós não temos assinaturas sob hoje nossa assessoria confirmou antes de vir para cá nós não temos mais assinaturas para instalar a CPI deputado Tia Jú deputado Valdeck deputado tio Carlos por quê? porque uns não quiseram assinar e outros retiraram as assinaturas então por que não podemos fazer um processo de investigação? por que não podemos dialogar sobre o tema debater o tema na casa? por que? eu quero dizer não há prioridade o Ministério Público vai continuar lutando agradecemos muito eu quero dizer para encerrar minha fala o Ministério Público e a Defensoria Pública são absolutamente parceiros dessa casa doutora porque não há uma reunião em que nós não tratemos esse tema que os senhores não tenham nos ajudando presentes nesse tema agora é uma luta que nós precisamos convencer os demais parlamentares de que não se trata de política de governo é uma pauta pública que deve ser tratada como pauta de Estado não política de governo só que passa um governo segundo governo terceiro governo as pessoas vão estar lá eu conheci um idoso que mora há 80 anos no mesmo abrigo na mesma cama no mesmo lugar aí eu pergunto que vida teve e eu falo isso como propriedade porque na minha casa eu sou neto de uma de 95 outra de 86 trouxe comigo para morar meu sogro de 86 minha sogra de 63 adoro os meus idosinhos são minhas primeiras pérolas esse é o primeiro papel da gente eu amo eu tenho meu abrigozinho estou longe do limite estou longe do limite mas eu tenho um hoje hoje de 86 acamado hospitalizado em estado grave no hospital mas estamos lá a família cuidando e os que não tem e os que não podem fazer e são esses casos que a gente tem encontrado então eu quero dizer com conhecimento de causa que eu presido a comissão da pessoa com deficiência nessa casa então a parceria aqui com a comissão da criança e do idoso é muito próxima porque em todos os abrigos em que visitei tenho certeza que aqui são idosos em sua maioria com deficiência então a pauta ou alguma deficiência de locomoção deficiência visual deficiência auditiva deficiência intelectual eu termino com o testemunho de uma das abrigadas de um dos abrigos que visitei aliás eu quero encaminhar a vossa excelência uma denúncia o abrigo de Conceição de Macabu recebeu a ligação anteontem do presidente da federação das APAES doutor Hélio Torres esteve em visita cinco meses sem pagar salários sem alimento hoje não tem comida no abrigo de Conceição de Macabu hoje cinco meses sem salário Conceição de Macabu hoje não tem o abrigo de lá que é abrigo que tem convênio público já fiz esse encaminhamento à secretaria espero que nos deem respostas e aí eu me vou encaminhar para a comissão eu termino com a frase de uma idosa com idade intelectual bem debilitada porque notadamente uma deficiente intelectual que reclamou de ser violentada e violada diariamente em um dos abrigos vocês imaginem a cena essa idosa mora num abrigo do Rio de Janeiro em que ela é violada sexualmente diariamente por outros abrigados porque nesse abrigo há uma não há limites porque foram pessoas jogadas no mesmo lugar então idosos um pouco mais debilitados com idosos mais ou deficientes intelectuais com um pouco mais de integridade física há violência sexual diariamente nesse abrigo eu encaminhei a denúncia isso é omissão do Estado isso é grave por isso nós fizemos o pedido da CPI isso não é brincadeira eu quero fazer e faço aqui um pedido uma idosa dizer olha não ela dizia sim deputado homem não e nós descobrimos que há violação todos os dias ela não consegue dormir porque todos os dias alguém a incomoda e a viola sexualmente em que Estado nós estamos que lugar é esse um Estado que está em calamidade pública e não tem dinheiro para tudo para de pintar a rua para de podar a árvore desculpe a minha sinceridade a cidadão carioca saberá o cidadão fluminense saberá olha não podemos fazer isso 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 mas vamos salvar as pessoas vamos salvar os idosos vamos salvar eu tenho eu tenho um funcionário meu deputado não uso a prerrogativa de ser deputado que está há duas semanas internado no Lourenço Jó no Salgado Filho duas semanas internado no Salgado Filho duas semanas por causa de um acidente de moto quebrou o joelho em dois lugares eu não quis e não farei não usarei as prerrogativas de ser deputado para nenhum benefício por ser funcionário meu está há duas semanas sem ser atendido dentro do hospital com dores duas semanas nenhum médico passou lá para vê-lo todos os dias eu ligo para o meu motorista um rapaz trabalha comigo há mais de 15 anos ele está há duas semanas hoje me ligou chorando você acha que vou ser operado hoje essa é a situação do nosso Estado do nosso município isso é uma brincadeira ou seja pagam-se as outras coisas não se pagam servidores não se pagam não se pagam pensionistas não se pagam os abrigos não se pagam os hospitais as pessoas continuam morrendo enfim fica o meu desabafo agradeço e me coloco inteiríssima disposição dessa comissão para dar continuidade aos trabalhos a promotora quer fazer uso da palavra não é dentro do que o deputado Márcio Pacheco falou de fato existe uma ausência muito grande das políticas públicas é importante que se diga que a instituição de longa permanência a institucionalização é uma medida excepcional se nós tivéssemos outras políticas públicas como centro-dias o cuidador que poderia atender o idoso em sua casa nós não lançaríamos mão da institucionalização que é algo muitas vezes que mexe com o emocional da pessoa idosa então assim comungo do seu entendimento estamos aí né e fico feliz de estar aqui presente hoje conhecendo os senhores e tenho a certeza que estarei aqui mais vezes né para levar muitas demandas porque nós realmente carecemos de muitas iniciativas na área da pessoa idosa e na pessoa com deficiência nós vamos deixar aqui também se todos concordarem o encaminhamento de uma audiência pública porque a audiência pública ela abre mais né hoje foi exatamente nós fizemos esse chamamento para ter a primeira discussão sobre o projeto mas eu acho que uma audiência pública também nessa temática deputado Valdeck deputado tio Carlos e deputado Márcio Pacheco apesar de não ser membro efetivo dessa comissão mas é um membro participativo na temática né então a gente todos que agregam a temática a gente é é inclui como membros participativos da comissão sei nem se existe essa prerrogativa na casa mas a participação de todos como você é tia foi adotado por você entendeu estou tranquilo sou teu sobrinho predileto nós vou abrir aqui a palavra deputado tio só queria fazer uma ponderação eu acho que a audiência pública é uma boa ideia porque a gente vai alargar o debate mas talvez antes a comissão pudesse oficiar ao conselho do idoso ao fórum do idoso mandando o projeto para que eles já tragam para a audiência o acúmulo das suas reflexões está anotado está anotado aqui as deliberações que a audiência serviria para também colher as posições desses diferentes coletivos que tem expertise tem experiência de reflexão e de prática de trabalho com certeza está aqui já no encaminhamento presidente antes de encerrar eu gostaria de pedir eu não vou encerrar ainda não vou abrir a fala ali no fórum eu vi aqui um projeto que está tramitando na casa do André Lazzarone que é um projeto simples mas trata da questão do quantitativo criando aqui a expectativa de aumentar de 60 para 100 cada unidade asilar pública ou privada localizada no estado do janeiro para atender 100 idosos esse projeto a gente vai ter que emitir parecer pelo menos vamos ter que apreciar em determinado momento exatamente ele é simples mas já atende a expectativa conversava com o deputado Valdeck antes de começar a audiência que trouxeram para a gente o do deputado Valdeck está bastante amplo mas a gente precisa também trazer essa questão que também pontua novamente na questão só de limitação de vaga eu posso até fazer uma sugestão porque como esse é um dos temas que certamente deverão ser objeto de mudança no texto do projeto do qual sou o autor seja cruzando com a variável equipe de profissional seja cruzando com a variável instalações físicas na instituição e o projeto do André Luzaroni trata únicamente e exclusivamente disso é um aumento quantitativo sem nenhuma outra consideração eu acho que a gente poderia eu posso até cumprir esse papel ele está licenciado no parlamento nesse momento por acaso estive com ele ontem num evento relacionado à biblioteca estadual de Niterói que foi municipalizada ontem mas é comunicá-lo que a gente está fazendo essa discussão porque talvez ele tenha interesse até em interromper a tramitação do projeto dele exatamente que a discussão do quantitativo é uma discussão que não pode ser feita apenas assim no absoluto é preciso relativizá-la em função das variáveis que nós estamos considerando aqui porque deputado isso é um pleito de algumas instituições mas o aumento ele tem que prescindir de uma responsabilidade maior de uma pré-condição porque não é só aumentar nós não estamos tratando aqui de um depósito então essa é uma preocupação por isso a importância de a gente conversar com ele essa possibilidade de entender que esse projeto precisa ter um pouco mais dizê-lo na minha ótica eu acredito que na ótica de todos aqui desculpa eu estou bem uma alergia bem tacada quando a gente trata dessa questão da limitação do número de vagas a gente vê que nesse caso do projeto do André Lázaro que a gente comentava se limitou exclusivamente a isso e o projeto vai muito além disso o debate com relação isso vai muito além disso não só limitação por isso eu acho que é importante trazer estava aqui na mesa também para pontuar mas eu também vou estar falando com ele que eu acredito que ele deve interromper eu acredito que ele deve interromper a tramitação e a gente continuar com esse que já está mais avançado no debate e também já reunindo aqui essa primeira reunião vou abrir antes de dar aqui as deliberações seguintes e encerrar que a gente precisa realmente encerrar porque vai ter outra reunião de comissão aqui abrir para o seu Carlos o seu Antônio Carlos e a dona Maria José que é do fórum da pessoa idosa por favor dona Maria José Maria José Ponciano do fórum estadual da pessoa idosa da política nacional estadual da pessoa idosa eu não poderia deixar de abrir a minha fala com um protesto do que ocorreu no dia 28 de abril em frente a esta casa a escadaria a escadaria desta casa quando eu estava junto ali embaixo da bandeira do meu sindicato o sinal do sindicato dos funcionários do Banco Central fazendo um justo protesto pela contra-reforma da Previdência e eu fui atacada com bombas de gás por policiais que estavam nas escadarias dessa casa não sabemos por ordem de quem ali onde eu estava não haviam baderneiros se houvessem deveriam ser atacados aonde eles estavam com 65 anos de idade eu sempre fui militante nunca fui baderneira e fui tratada como se baderneira fosse então eu trago esta casa para que os senhores não permitam que isso aconteça porque esses ataques partiram da escadaria dessa casa e a gente não pode permitir que essa casa seja protagonista desse tipo de ações eu trago aqui o meu justo protesto eu entendo o deputado Márcio Pacheco tem razão quando a questão todas inclusive essa questão dos ataques que ocorrem na alérgica aos trabalhadores aos trabalhadores que reivindicam salários justa reivindicação isso originou da questão da prioridade de se votar essa casa permitiu que se votasse que se pagassem coisas que não deveriam ser pagadas em detrimento de outras que deveriam ser pagas o que origina hoje essa falta de recursos para instituições então nós temos os senhores tem responsabilidade nisso por terem permitido essa votação e nós temos também por termos votados em quem não deveríamos ter votado espero que a gente avance nessa compreensão daqui para frente a questão da CPI ela avança nessa questão nessa temática ela é emblemática essa CPI dos abrigos é emblemática na medida em que ela propicia uma mudança de mentalidade para que você investigue questões que tem que ser acompanhadas e tem que ser investigadas porque nós temos o hábito de não acompanhar de não investigar de não fiscalizar porque isso é feio isso é incômodo então nós temos que quebrar essa barreira eu acho que essa quebra de barreiras é um avanço é civilizatório por isso essa CPI é emblemática nós estivemos hoje com André Siciliano e ele se comprometeu junto com você ir buscar apoio do governador eu acho que a gente tem que cobrar essa atitude do André Siciliano que pode vir a reverter quem sabe a questão das assinaturas o que eu queria contribuir para o projeto na questão da eu acho que essa questão da assistência e da saúde ela tem que ser trabalhada isso é um problema que afeta diretamente os abrigos porque ele é tratado como assistência exclusivamente e não é prioridade porque a gente sabe que o orçamento é curto o orçamento é curto mas é como o nosso orçamento a gente prioriza aquilo que nós achamos mais necessário o que a gente não prioriza a gente deixa lá para baixo e se a assistência está lá embaixo é porque não é priorizado e isso a gente tem que reverter certo? e na questão dos abrigos é preciso que haja e isso eu acho que transcende até a questão estadual a gente tem que ter uma discussão entre assistência e saúde certo? porque os abrigos abrangem também saúde mas a saúde não reconhece os abrigos como sendo da esfera de assistência e isso reduz os seus recursos certo? isso reduz significativamente os recursos da assistência os recursos do abrigo então é urgente que se faça essa discussão certo? de aonde está assistência aonde está a saúde e que essa porque existem leis leis nacionais federais que impedem essa ida de recursos para assistência e a gente precisa quebrar essas resistências quebrar essas leis quebrar essas leis isso depende de nós seria a contribuição que eu tenho e eu me comprometo também a levar para o fórum e para o conselho essa questão da discussão do projeto para que a gente possa estar presente na próxima reunião com maiores contribuições muito obrigada eu trazia aqui uma informação que o o secretário da comissão trouxe que o o conselho do idoso está até sem telefone né está sem telefone só tem o e-mail estão sem telefone para comunicação e deixo o telefone de vocês que vocês são referência para a gente para que a gente possa desmantelamento do estado o conselho está sem telefone ele está saindo da saúde mas o e-mail vocês estão conseguindo acessar? sim o e-mail a gente acessa eu fui informada que está saindo da saúde e vai para a assistência? vai voltar para a assistência só que lá na assistência nós temos um secretário agora já saiu o decreto da estrutura mas não tem nomeações ou seja as nossas publicações do diário oficiais o diário oficial elas estão paradas porque trâmites burocráticos a gente está com uma reunião com o secretário para tentar também ver se encaminha essa questão mas o conselho ele não está fora dessa questão que avalou o nosso estado inclusive a semana passada eu encontrei informalmente e eu falei que eu ia marcar uma reunião com ele já que haveria essa migração do conselho do idoso para assistência ao subsecretário que é o subsecretário que é o Atila Nunes o Atila Alexandre Nunes e estamos indo para a Central do Brasil mas também tem problemas de mudanças nós temos mil problemas mas as reuniões elas são mensais constantes a próxima é dia 13 agora vai ser ainda no Ministério da Saúde ali na Rua México 128 11º andar no auditório do 11º andar ainda estamos usando o Ministério da Saúde até definir a transferência é até a transferência inclusive o Ministério Público não sei se a doutora Branquinho ou outro representante do Ministério vai estar lá porque é uma reunião com os municípios quem puder às 14 horas dia 13 não é isso? isso as reuniões elas são elas não se desmantelaram a gente está com diversos problemas mas continuamos aí se já está até aqui se não me engano já tem o telefone de vocês do seu Antônio Carlos para que a gente além de mandar um e-mail para que a gente possa ligar para ter certeza que vocês conseguiram acessar o e-mail e receber o material já vão levando em mãos mas a gente quer oficializar também fazer via oficial por e-mail o conselho idoso11 arroba gmail.com ele funciona o secretário já pegou já anotou aqui então um dos encaminhamentos é exatamente esse encaminhar o projeto para o fórum do idoso e também para o conselho do idoso nós estaremos encaminhando ainda hoje eu peço ao secretário que já faça esse encaminhamento do projeto para que vocês possam analisar e contribuir tia Ju se houver a possibilidade de também encaminhar para o conselho municipal do idoso porque no município do Rio a gente tem o maior número de instituições então acho que seria bastante oportuno então a gente devia para todos os conselhos e o conselho municipal do idoso também o conselho municipal também teve mudança recente eu não sei se continua o mesmo e-mail eu acredito que continua a gente vai fazer o seguinte nós iremos encaminhar para todos os conselhos o estadual e os conselhos municipais ao invés de limitar só ao conselho estadual aos conselhos dos municípios porque nos municípios acontece situações diferenciadas e eles podem estar contribuindo também com o projeto em si encaminha também para o conselho municipal deixa com o secretário apesar de que a gente tem que encaminhamos o e-mail não sei se foi via e-mail ou via telefone que vocês ficaram cientes por telefone também então a gente vai se comprometer aqui a comissão encaminhar obrigado doutora por contribuir aí conosco encaminhar não só para o conselho estadual para os conselhos municipais também o projeto para que todos possam para que o debate se amplie e a contribuição seja maior a gente já percebeu que por isso que quando eu vi o projeto e tem o do Lazzarone também eu conversei rapidamente no plenário com o deputado Valdeck ele de pronto entendeu porque existe vários pontos dentro do projeto apesar das leis não estarem sendo cumpridas pelo menos a gente deixar uma lei bem incorporada que a gente possa deputado Márcio Pacheco cobrar de forma mais clara específica um projeto mais claro específico da melhor maneira com a participação e a contribuição de todos assistente social pediu a fala tem que ser rapidinho que a gente precisa encerrar boa tarde meu nome é Daniela eu sou assistente social do Abrigo Cristo Redentor de São Gonçalo estou lá quase oito anos nessa luta assim são dois pontos assim que eu observei aqui de extrema importância já foi falado mas assim só para enfatizar né a questão da equipe mínima na questão da modalidade 1 eu acho de suma importância que tenha toda uma equipe multidisciplinar até por conta do plano individual de atendimento que é feito com a equipe lá no Abrigo a gente já faz de cada caso também tem o nosso o estatuto do idoso que ele fala que dentro das instituições de longa permanência para idosos tem que ter o estudo social de cada caso então esse estudo social só é feito pelo assistente social então como que a gente garante estudo social se a gente de repente poderia ter uma lei que não diga que esse profissional né tenha né digamos se fosse uma instituição de longa permanência para a modalidade 1 como que eu vou fazer estudo social sem um assistente social como profissional né ali né dando essa essa condição de facultativo então não há possibilidade né da gente cumprir o estatuto se a gente coloca essa lei em prática que é uma coisa que eu observei a questão também da de grau de permanência de doenças que depende dessa assistência médica de 24 horas é algo que a gente vem conversando muito sobre isso se a gente não pode ter numa ILPI para onde eles vão né porque a gente não tem nenhum dispositivo hoje que atenda lá no abrigo a gente tem uma média aí de 70 idosos nessa situação de modalidade 3 acamados se a gente deixa de atender eles vão para onde né então a gente tem que pensar primeiro para onde eles vão ter esse local para depois isso ser colocado em prática porque só não não poder e eles vão para onde idosos que não tem referência familiar não tem vínculo afetivo para onde eles vão e assim uma pergunta e um apelo que eu deixo aqui para todos né como que a gente garante direitos sociais como que a gente garante saúde vida alimentação equipe mínima se a gente não tem um orçamento do estado em dia eu acho que primeiro de tudo a gente tem que pensar no orçamento porque a gente não consegue fazer política pública sem dinheiro né o estado ele tem que cumprir o papel dele eu vejo lá no abrigo o abrigo ele ainda existe pela boa vontade de uma presidência de uma diretoria e pessoas da sociedade civil igrejas instituições né que estão ali doando alimentos porque senão ela poderia estar fechada então acho que o mais importante de tudo é pensar na questão do orçamento o estado tem que pagar porque sem dinheiro a gente não faz nada sem dinheiro a gente não garante vida a gente não garante saúde a gente não garante a alimentação a gente não garante a equipe mínima a gente não tem como começar então acho que a prioridade tem que ser a questão do orçamento não sei se isso é possível colocar essa questão de orçamento em leis porque a gente vê né aqui na lei várias cobranças e instituições de nova permanência tem que ter equipe mínima tem que ter profissionais eu acho importantíssimo e o orçamento então acho que deveria estar na lei o estado tem que cumprir o seu papel se você é conveniado pague o seu convênio e aí a gente consegue garantir minimamente tudo que está aqui o problema é que está na lei né Márcio o problema é que está na lei está na lei todo ano vota-se uma lei orçamentária com obrigações para o estado em relação a várias obrigações entendeu é só para esclarecer desculpa se a gente recebe em dia se a gente recebe em dia a gente consegue colocar isso daqui agora se a gente não tem dinheiro mas isso não é orçamento é o grande desafio fazer a lei ser cumprida é o cumprimento porque como que a gente garante a alimentação se o estado deve mais de um milhão de reais para abrir com os redentores de São Gonçalo a gente garante a alimentação porque pessoas da sociedade civil que não tem essa responsabilidade não a responsabilidade dela mas elas se elas se sensibilizam com a história e vai lá doar cinco reais dez reais um quilo de feijão um quilo de arroz e é assim que a gente tem que sobreviver essa é a nossa realidade eu estou lá na ponta eu estou atendendo a pessoa que está lá no externo a igreja católica evangélica que está lá doando e é por isso que a instituição está de pé porque a gente tem um presidente que está cumprindo tem toda uma diretoria funcionários que não recebem um, dois meses porque o estado não é e estamos lá todo mundo na luta então eu acho que esse que é o para começar eu acho que é isso é o orçamento a gente precisa que se cumpra para que a gente tenha orçamento para que a gente coloque tudo isso aqui que está em prática só isso gente só para esclarecer a vossa senhoria o seguinte orçamento é uma obra de ficção a gente vota e aprova o que a gente precisa é que esse governo e esse cumpra o que está na lei é só isso inclusive há um pedido de impeachment ao senhor governador em função de um crime de responsabilidade que é isso é não pagar o servidor é não pagar o que foi compactuado através de convênios é isso é diferente de orçamento orçamento tem aqui a rubrica existe só que infelizmente não se cumpre e aí frisar tio Carlos a gente tem cinco minutos para encerrar mas o doutor o Antônio Carlos pediu a fala e também aqui das outras deliberações mesmo quando se tinha dinheiro historicamente eu não me lembro que venha sendo cumprido pelo menos assim enquanto cidadã eu estou na primeira no primeiro mandato meu mas enquanto cidadã eu não me lembro de visita sempre fiz trabalhos voluntários dentro de abrigos e eu não me lembro que tenha venha sendo cumprido mesmo quando não tinha quando se tinha orçamento e dotação orçamentária seu Carlos para a gente dar as outras eu vou procurar ser rápido a sua gente primeiramente bom dia a todos obrigado a todos obrigado aí deputado Maldete pela iniciativa do projeto companheirão Márcio Pacheco velho de guerra nas lutas tia Ju tia Carlos obrigado eu quando comecei essa luta minha em defesa do abrigo Cristo Redentor eu comecei lá somente eu e os meus colegas né que o abrigo vinha de muitos anos num processo de sucateamento e eu me aposentei em 2007 para poder me dedicar mais a essa luta porque eu estava brigando muito com a direção do abrigo que eu fui deles auxiliar de administração portanto eu vi de perto o começo e o decorrer desse processo de sucateamento então para mim rolar fica difícil 39 anos ali trabalhando deu para saber alguma coisa então que bom que a gente tenha esse quarteto aí deputado Valdeck tia Ju Marcio que a gente já conhece de longa idade como falei e agora tio Carlos que bom nessa luta de muitos anos eu contei com quem que veio me socorrer aqui a companheira Maria José Fórum Conselho Estadual do Idoso ela mergulhou nessa luta e não deu para sair mais está no sangue essas coisas está no sangue da gente olha só gente eu acho excelente essa proposta de uma nova audiência pública que ela aconteça logo que é mais um empurrão que a gente vai dar nessa luta começada pelo Marcio pelo companheiro Marcio porque precisamos trazer para cá mais pessoas que tenham responsabilidade com o segmento idoso precisamos trazer para cá os outros abrigos porque o que eu ouvi aqui do companheiro lá de Niterói porra é estarrecedor é brincadeira não o que o Marcio falou aqui é da maior seriedade é omissão sim do Estado é descaso mesmo e quem está apoiando o governo contra a CPI é também parte nisso nessa omissão eles não podem fazer isso eles não podem eles têm responsabilidade política com suas bases isso terá consequência lá na frente no momento em que desencade aí o processo político não pode isso é uma perversidade que estão fazendo com as pessoas idosas não pode é a CPI gente é como o Marcio falou Maria José todo mundo falou está apoiando o Valdeque tia Ju o tio Carlos apoiando que bom essa CPI vem pra que? vai dar espaço pra todo mundo se defender porque quando a gente fala que estão ameaçando fechar o abrigo o Estado ameaçando fechar o abrigo a especulação imobiliária está ameaçando acabar com o abrigo eles não gostam eles não gostam mas todos os caminhos estão levando a isso tem todos os indícios disso a redução do número de abrigados a verba que não aparece lá que não chega a verba federal de junho pra cá 810 mil de junho de 2016 pra cá o abrigo entrou numa situação dificílima por falta de alimentação em novembro as empresas foram embora por falta de pagamento empresa de alimentação empresa de vigilância agora foi a de lavanderia 11 meses sem receber gente agora eles ficam dizendo não nós estamos tentando aí renovar o contrato mas eles não querem claro quem é que vai trabalhar de graça meu Deus do céu demitiram lá mais de 100 terceirizados carlos se o senhor puder não então eu não vou eu vou encerrar aqui não vou porque isso é é é tão estarecedor é longo eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte desculpa na audiência vamos fazer essa reunião essa audiência pública mais gente aqui por favor é preciso a gente ampliar esse leque ampliar esse debate porque esse debate é sério a gente tem que chegar a algum lugar e esse algum lugar é pra salvar essa população idosa do descaso e do desleixo por parte das autoridades públicas obrigada eu acabo se eu só esqueço o Antônio só chamo de Carlos é porque eu fico a gente chama Carlinho Carlinho a gente chama de Carlos desculpe porque eu fico indignado eu só eu só pedi pro senhor porque a gente tem uma reunião de colégio de líderes e todos nós participamos e o debate lá também a gente é a gente precisa tá lá nós precisamos tá lá porque o negócio tá quente então assim só um encaminhamento a gente vai ver eu pedi pro secretário ver mas vamos ver uma nova data pra discutir especificamente o projeto já encaminhar o projeto pro foro do idoso e para os conselhos não só do estado também dos municípios o projeto o ministério público pra todos pra que todos possam nessa próxima reunião que nós vamos ver uma data mais próxima possível informar a todos discutir especificamente do tal do tal valdeco tio carlos e março pacheco a questão do projeto que aí vai ter mais sugestões mais pessoas trabalhando nisso e também vamos nessa próxima reunião já tirar uma data para a nossa audiência pública pra tratar da questão dos abrigos mais amplos um debate mais amplo em todas essas questões trazendo todas as problemáticas que vem vem havendo nos abrigos bom os encaminhamentos principais são esses eu queria só acrescentar eu tenho acordo só acrescentar que preventivamente a comissão podia conversar com o presidente da comissão de construção de justiça deputado Edson Albertaz que o projeto agora volta a tramitar com as emendas e vai bater primeiro lá então quando bater lá pedir pra ele segurar eu já vou pedir isso aí hoje esclarecendo que haverá uma audiência pública pra ampliar a discussão pra que ele não imita aparecer pela CCJ sobre as emendas porque certamente ele faria isso se não soubesse que nós vamos fazer uma audiência então o ideal seria que a CCJ e a nossa comissão pudessem produzir juntas um substituto nós vamos fazer primeiro antes da audiência uma reunião pra tratar especificamente um projeto aí eu já vou pedir a ele hoje pra que não não dê é seguro e não dê o parecer porque a gente vai ter depois dessa reunião é que todos vão contribuir com as emendas inclusive o deputado Márcio Pacheco acho que vai contribuir bastante aí com a gente eu vou pedir ele pra segurar não emitir o parecer pra gente poder fazer criar uma lei robusta né pra depois a gente ter instrumento pra delimitar agradecer a presença de todos né vamos informar a próxima data da reunião vai ser em breve pra que a gente possa dar tempo uma semana aí pro pessoal receber o projeto estudar analisar e contribuir e na próxima reunião nós vamos tirar a data já da nossa audiência pública que aí vai ser um debate mais amplo agradeço a todos e nada havendo mais a tratada é claro encerrada a reunião da comissão e aí Obrigado.